Que saudade nos vem da lembrança Daqueles que se agudiram para Deus Mas nós temos uma viva esperança De rever novamente lá no céu Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei minha mãe Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Deus Com as vagas das mãos Lá verei o meu lar e o palco Lá verei meu Deus 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 E serei seu irmão Lá verei, meu Jesus, como as cartas caçam Lá verei, meu Pai Lá verei, minha Mãe Lá verei, meu Jesus, como as cartas caçam Lá verei, meu Jesus, como as cartas caçam Lá verei, meu Jesus, como as cartas caçam